Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu trouxe para vocês uma amostra de corações em vagonite. Uma amostra bem simples para quem é iniciante e também bem bonita para quem já sabe a técnica, então vai ser uma amostra bem bonita, diferente para você utilizar em seus trabalhos. Nessa amostra eu utilizei a linha Camila, é um tom de rosa mais escuro, na cor 29, então se você quiser acompanhar essa tonalidade, uma tonalidade que eu gosto muito de usar, que ela tem um tom de rosa bem forte, fica bem bonito, mas você pode utilizar outros tipos de linhas, linhas mais grossas, linhas de meada, então você vai escolher a linha que você mais gosta de bordar. Eu utilizo o Itamine para bordar a amostra, mas você pode bordar direto no barrado da toalha ou também em pano de prato, porque essa vai ser uma amostra que vai ter 29 pontos de altura, então é uma amostra com poucos pontos, que então você pode também utilizar em barrados de pano de prato, que tem aquele barrado menor. Para iniciar, você vai encontrar o centro do seu barrado ou do Itamine, então tanto na altura quanto na largura, e você vai precisar marcar a trama do centro, marcando com alfinete. Então, agora aproximando bem, para a gente acompanhar bem o passo a passo, marca com alfinete a trama na vertical que você encontrou no centro, quando você dobrou o seu tecido. A partir dessa marcação, nós vamos começar a fazer toda a contagem do nosso trabalho. Então, você vai começar pegando uma vez e meia o comprimento de linha, você pode pegar em todas as carreiras uma vez e meia de linha, e vai começar bordando duas tramas abaixo dessa marcação. Então, uma trama antes e uma depois daquela marcação que você fez, uma carreira abaixo. Vai dividir a sua linha, então você passa a agulha pelas tramas. Na ponta da sua linha, você vai unir essas duas pontas, segurar, estica, ó, segurando a ponta, você vai esticar bem a sua linha, também sem soltar, você vai puxar e vai aproximar a sua agulha das tramas. Agora, você divide essa linha, separa ela, um lado você segura na trama, outro você puxa com a agulha. Então, assim você vai ter a mesma quantidade de linha para bordar um lado e depois o outro. Depois que você já fez essa marcação desses dois pontos, você vai pegar mais dois pontos à frente. Então, aqui um total de quatro pontos no centro do nosso trabalho. E agora, nós vamos começar a descer. E sempre que a gente vai fazer a nossa contagem, você sempre vai pegar uma tema na mesma reta, que é a que você fez, ó, apenas uma tema abaixo. Você não vai pular nenhuma tema. Isso vai pegar duas temas. Então, de novo, a partir dessa tema, uma tema abaixo, pega duas. Você vai fazer isso seis vezes. Então, contando aqui, a primeira vez que a gente desceu, que tem duas temas, ó, uma, duas, três, e você vai fazer esse mesmo passo a passo até fazer seis vezes. Depois que você fez seis vezes pegando duas temas, agora nós vamos subir seis vezes. Então, essa aqui já conta como um. Então, também, ó, sobe na mesma reta, pega dois. Então, desenho bem simples a gente fazer. Então, aqui já, terceira vez. Então, ó, sempre na mesma reta, pegando uma tema na vertical acima e pega duas. Então, ó, aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro. Então, só preciso fazer mais duas vezes pra formar seis linhas. E assim que eu fizer as seis, eu vou fazer agora, pegando, ó, uma tema acima, vou fazer uma linha reta de seis temas. E assim você vai fazer todo o comprimento do seu barrado. Então, você sempre vai ter essa ponta que você desce seis, sobe seis, e entre uma ponta e outra, você sempre vai ter uma reta com seis fios. Quando chegar ao final do seu barrado, se você estiver fazendo direto no barrado da toalha, essa linha você vai esconder dentro da bainha. Se você for fazer um barrado pra depois você colocar no pano de prato, então, você deixa essa linha solta, porque depois, quando você for fazer a costura, você costura essa linha dentro da bainha. Então, o arremate do vagonite é feito sempre nas laterais, e você nunca faz o arremate durante o bordado. Depois que você terminou de um lado, você volta para o centro. Então, também, ó, bem simples. Nós já temos no centro quatro linhas bordadas, é só você pegar mais duas tramas para o outro lado, para completar as seis tramas que ficam entre um desenho e outro. Então, a partir dessa trama também, ó, uma trama abaixo, pega duas, e aqui já vai ser, de novo, uma outra ponta, onde você vai fazer, de novo, descendo os seis pontos, subindo os seis pontos, formando mais uma ponta. E sempre, entre uma e outra, uma linha reta com seis tramas. Assim que você terminar, o resultado que você vai ter vai ser esse. Então, aqui está pronta a nossa primeira carreira. Para a segunda carreira, então, eu estou utilizando aqui a mesma cor, se você quiser, pode fazer um degradê. A partir daquele ponto, onde ainda temos a marcação com o alfinete, você vai fazer, agora, essa contagem. Tem essa trama que está marcada, uma trama abaixo, somente as tramas na vertical, na mesma reta. E você vai começar na próxima. Então, divide a linha, para você ter a mesma quantidade para bordar os dois lados. Então, aqui, já tem essa trama marcada. Vou pegar, agora, mais duas tramas à frente. E depois, fazendo o mesmo passo a passo que a gente fez na primeira carreira, então, sempre, ó, pegando uma trama abaixo, e depois, pegando duas. Você vai fazer isso, agora, essa repetição, quatro vezes. Então, aqui, já tem a segunda, terceira, então, o mesmo passo a passo da primeira carreira. E a quarta. Agora, também, ó, descendo, na mesma reta, você vai pegar cinco tramas. Então, ó, um trabalho bem simples de você fazer. E agora, de novo, a mesma repetição. Sobe quatro. E depois, na mesma reta, subindo, você pega cinco. E vai fazer isso, também, em todo o comprimento. Então, sempre na parte alta, você faz cinco, desce quatro vezes, pegando dois, e embaixo, também, pega cinco. Depois, de novo, sobe quatro vezes, pegando dois. Quando chegar em cima, você também pega cinco. Então, quando você terminar todo um lado, você volta para o centro. Já temos aqui três linhas bordadas, então, é só completar mais duas, para também formar as cinco tramas. E vai fazer o mesmo passo a passo, descendo quatro vezes e pegando cinco embaixo, depois, subindo quatro, pegando cinco em cima. Então, assim que você terminar a segunda carreira, para fazer a terceira carreira, nós vamos voltar no centro, e vamos mudar, agora, a posição do nosso alfinete. Então, você vai, na mesma reta, você vai tirar ele do centro, só que vai descer na mesma reta. Então, aqui, ó, temos aquele ponto do centro, que a gente começou a segunda carreira. Você vai pegar uma trama abaixo, e vai deixar marcado. Então, é só seguir a mesma reta, de onde você estava, depois, o centro, onde você dividiu a sua linha na segunda carreira, é só pegar uma trama abaixo, e a partir dessa trama, de novo, igual a primeira carreira, você vai pegar as duas tramas abaixo, uma antes e uma depois da marcação. Então, a marcação do alfinete, só vai ajudar a gente a fazer a centralização do nosso bordado e a contagem de uma forma mais rápida. E também vai dividir a sua linha. Dessa vez, você só precisa pegar mais uma trama à frente. E agora, de novo, do mesmo jeito, nós vamos fazer aquela descida, sempre na mesma reta e pegando duas tramas. Dessa vez, nós vamos fazer isso três vezes. Então, aqui, eu já tenho a segunda, a terceira, e depois, você vai também, ó, desce na mesma reta, e vai fazer uma linha reta com oito pontos. Então, ó, também, uma carreira bem simples. Depois, de novo, sobe três vezes. Então, sempre na mesma reta, pegando dois. Então, a maneira de bordar é a mesma, o que vai mudar vai ser a quantidade de repetições que você vai fazer. Então, eu fiz aqui três vezes, pegando duas tramas, e agora, eu vou fazer uma vez, pegando quatro. E essa vai ser toda a repetição que você vai fazer. Então, peguei quatro. Então, de novo, vou descer três, três vezes, pegando duas tramas. Depois, desço, pego oito. Subo três vezes, pegando dois. E quando eu chegar no alto, sempre quatro. Então, em cima, sempre quatro. Embaixo, sempre oito. E no meio, três vezes, pegando dois. Depois que você fez um lado, fez o arremate na bainha, você volta para o centro. Já temos aqui os três fios, eu só preciso pegar mais um, mais uma trama, para formar os quatro. E vou fazer a mesma repetição. Já tenho os quatro em cima, desço três vezes, faço oito. E assim, também, vai fazer esse bordado, a repetição até o final. Então, assim que você terminar a terceira carreira, você tem esse resultado. E agora, vamos para a quarta carreira. E esse nosso desenho, ele tem cinco carreiras para um lado, cinco para o outro. Então, vamos agora para a quarta carreira. A partir do alfinete, então, de novo, a mesma contagem. Você tem o ponto marcado com o alfinete, você tem uma trama abaixo, você começa na próxima. Então, também, bem simples, dividindo a sua linha. Vai pegar, dessa vez, apenas uma trama à frente. E, dessa vez, a nossa contagem vai ser duas vezes pegando as duas tramas. Então, agora, é só a repetição. Nós vamos descer duas vezes. E depois, você vai descer, e, dessa vez, vai pegar onze tramas. Então, aqui, eu peguei seis e onze tramas. Então, vai fazer uma linha reta de onze tramas, depois, de novo, sobe duas vezes pegando duas tramas. E, depois, você vai subir e vai pegar três. E vai fazer isso, também, em todo o comprimento. Então, sempre descendo duas vezes, depois, uma linha reta. Descendo duas vezes, uma linha reta de onze, sobe duas vezes, e uma linha de três. Voltando para o centro, eu já tenho duas linhas marcadas, só vou pegar mais uma para formar a terceira linha. E, agora, de novo, a repetição. Desce duas vezes, faz uma linha reta de onze tramas, sobe duas, e, no alto, sempre três tramas. E, assim que você terminar a carreira, você tem esse resultado. Agora, voltando para o centro, nós vamos mudar, de novo, o alfinete. Vamos para a última carreira desse lado. Você vai fazer a marcação daquele ponto do centro, onde nós começamos a quarta carreira. A partir desse ponto, você vai marcar uma trama abaixo. Então, seguindo sempre a mesma reta. E, agora, nós vamos começar nosso bordado do mesmo jeito, pegando uma trama antes e uma depois da marcação do alfinete. Então, sempre do mesmo jeito, dividindo a linha. Só que, dessa vez, nós vamos descer apenas uma vez. Então, descendo, pegando duas tramas apenas uma vez. e, depois, nós vamos fazer uma reta de 14 pontos. Então, desce na mesma reta e só fazer uma linha reta com 14 pontos. Feito as 14 tramas, você vai subir, pegar dois, uma vez. Depois, uma segunda vez, sobe e pega dois. Porque, essa segunda vez, já é aquela trama mais alta onde a gente iniciou. Então, depois dela, é só você descer pegando dois para continuar o seu desenho. Desceu essa primeira vez pegando dois. A partir da próxima vez que você descer, já é a carreira de 14. Então, você vai fazer essa mesma repetição em todo o comprimento. Então, sempre dois no alto, dois pontos no alto, descendo, pegando duas tramas apenas uma vez e depois já fazendo uma reta com 14 pontos. Então, depois, com a linha do centro, quando você dividiu, como você já tem os dois pontos no alto, então, você vai descer pegando dois e depois já vai descer e pegar 14. Então, é uma carreira bem simples. Você vai ficar com esse desenho aqui no centro de cada um desses desenhos mais altos que a gente fez. Então, quando você finalizar os dois lados, o resultado que você tem vai ser esse. Então, aqui terminamos o primeiro lado do nosso desenho. Agora, nós vamos fazer cinco linhas para o alto para fechar o desenho do coração. Começando de novo pelo centro, vai pegar o alfinete e vai subir na mesma reta e vai voltar de novo no centro, naquele primeiro ponto que a gente marcou quando encontramos o centro do nosso barrado na altura e na largura. A partir dele, nós vamos fazer agora cinco carreiras para o alto. Então, essa primeira carreira ela é um pouquinho mais complicada, então, tem que prestar um pouquinho mais atenção. Você vai do mesmo jeito, a partir dessa trama, vai pegar uma antes e uma depois do mesmo jeito que a gente fez lá na primeira carreira. Pegando uma antes e uma depois. Também vai dividir a sua linha do mesmo jeito que você está fazendo todas as carreiras. e a partir desse ponto você agora vai pegar mais dois. Então, você vai ter uma carreira que vai ficar sempre na mesma reta. A primeira carreira desse segundo lado faz reta com a primeira carreira da parte de baixo. Ainda a contagem vai ser a mesma. Você vai subir e pegar dois. Vai fazer isso três vezes. De novo, sobe e pega dois. e a terceira vez sobe e pega dois. Então, até aqui bem simples. Agora, vai começar a descer. Essa aqui já é a primeira. Então, vou fazer a segunda descendo, pegando dois. Uma segunda e agora a terceira. Então, vou descer e pegar dois. Agora, vai ser o detalhe do nosso coração. Depois que você desceu três vezes. Estou contando mais alto como um. Um, dois, três. Você vai descer, só que vai pegar apenas uma trama dessa vez. A partir dessa trama, você agora vai pegar uma trama em diagonal. Então, estou nessa trama. Eu vou pegar uma trama em diagonal. bem simples, fácil de visualizar. Agora, você vai inverter a ponta da sua agulha. Então, a gente está bordando para um lado. Inverte a ponta da sua agulha e vai pegar uma trama abaixo na mesma reta que essa última que você bordou na diagonal. Então, voltando a ponta da sua agulha para o lado que você já fez bordado. Agora, volta a ponta da agulha de novo na direção onde você está bordando. Volta para o mesmo ponto em cima. A gente vai fazer uma argolinha. Então, ficou dessa maneira. A partir desse ponto que você subiu, você vai pegar uma trama em diagonal. Então, a partir desse ponto do centro, na carreira de cima, nós vamos ter os dois pontos na mesma direção. E agora, de novo, você vai subir e pegar dois e agora é a mesma repetição. A partir desse que você pegou dois, esse é o primeiro. Você vai fazer três. Então, esse é o segundo. O terceiro. Agora, de novo, vai descer três vezes. E esse de cima já é o primeiro. Então, agora, o segundo. O terceiro. aqui, a gente já está fechando o desenho do coração. Então, eu tenho um, dois, três. Agora, eu vou descer e vou pegar seis pontos. Igual a carreira de baixo. E assim, você vai fazer em todo o comprimento. Assim que você terminar esse desenho em todos, fechando todas as pontas, fechando todos os corações de um lado. Agora, nós vamos voltar de novo para o centro. Já tem quatro temas bordados. Então, só vamos bordar mais duas para completar as seis temas. E, de novo, nós vamos fazer a repetição. Então, é só você subir três vezes. três. Então, primeira. Segunda. Terceira. Então, essa carreira, como é uma carreira um pouquinho mais complicada, eu vou fazer mais uma vez a repetição. Então, subir três, descer três. Lembrando que aquela de cima já é a primeira. Então, aqui, ó, uma, duas, três. Depois que eu fiz três vezes, eu vou fazer uma de apenas uma vez. Então, são três carreiras de duas temas, uma carreira de uma tema, pega uma tema na diagonal, inverte a ponta da agulha, pega uma tema abaixo, volta a ponta da agulha na direção que você estava bordando, pega a mesma tema de cima, agora você vai pegar a partir dessa tema, uma tema em diagonal, a partir dessa ponta, você sobe e pega dois, já é a primeira vez, você vai fazer isso três vezes, depois, essa aqui é a primeira, desce três vezes, e depois que você desceu três vezes, pegando dois, você vai fazer uma linha reta pegando de novo seis pontos. Então, essa vai ser a repetição que você vai fazer em todo o comprimento e agora nós vamos para a segunda carreira. para a segunda carreira, a partir do centro daquele ponto que você já tem marcado, tem uma tema acima, você vai dividir a sua linha na segunda tema, vai ficar uma tema entre a que nós vamos bordar e a que está marcada com o alfinete. Também, divide a linha, vai pegar nessa mesma carreira mais duas temas à frente, vai subir uma vez e pegar dois, agora vai subir uma vez e pegar quatro, agora é uma contagem mais fácil. Então, depois que você pegou os quatro, você vai descer e pegar dois, então, sempre descendo na mesma reta, do mesmo jeito que a gente já está fazendo desde a primeira carreira. Desce, pega três, vai ficar bem no centro aqui do desenho do coração. Sobe, pega dois, sobe, pega quatro, a gente está contornando aqui o nosso desenho. Desce, pega dois, e desce e pega cinco. Então, esse cinco é o que vai ficar entre um coração e outro. Então, essa vai ser sempre a contagem. Entre um coração e outro sempre são cinco pontos, depois sobe uma vez e pega dois, depois sobe e pega quatro, desce e pega dois, desce e pega três. Então, sempre no centro do coração são três temas. Sobe e pega dois, no alto sempre é quatro, desce e pega dois, e depois entre um coração e outro é sempre cinco. Então, como a gente já tem aqui os três pontos bordados no centro, é só você completar com mais dois pontos para formar os cinco e a partir daqui você vai fazer de novo toda essa contagem em cima de cada um dos corações você vai fazer essa mesma contagem. Depois que você terminar a segunda carreira da parte de cima vamos agora para a terceira carreira. Então, de novo, vamos mudar aqui o nosso alfinete. Na mesma reta que está o alfinete nós subimos e começamos a partir do centro aqui na segunda carreira. Então, a partir dessa marcação do centro você vai pegar uma trama acima e deixar marcado. O nosso desenho agora vai começar duas tramas acima, uma antes e uma depois da marcação. Depois que você marcou essas, você passou por essas duas tramas você vai passar apenas uma vez à frente. Depois que você pegou uma trama à frente você só vai subir e vai pegar seis tramas. Então, agora é uma carreira bem fácil de você fazer. Pegou seis, agora nós chegamos no coração. Toda vez que você chegar no coração você vai descer, pegar dois, uma vez, descer, pegar dois a segunda vez, vai ficar bem no centro aqui do nosso desenho. De novo, sobe, pega dois, e vai subir, quando você chegar no alto aqui da ponta do coração, sempre vai ser seis. Depois que você fez o seis, você vai descer e vai fazer quatro. então, essa vai ser a repetição dessa carreira. Então, uma carreira bem simples, a partir do centro, onde eu já tenho os três pontos bordados, é só eu pegar também mais um à frente para formar os quatro, porque depois eu já vou subir e pegar seis. Então, essa vai ser a nossa contagem. Sempre nessa parte de baixo, entre um coração e o outro, são quatro tramas. Fez as quatro tramas, sobe e pega seis em cima da primeira parte do coração, desce e pega dois, desce e pega dois a segunda vez, que vai ficar bem no centro do coração, depois sobe e pega dois, de novo, na parte mais alta do coração, seis, e depois só desce e pega quatro, entre um coração e outro. Feito os quatro, de novo, é só você fazer os seis, que já vai ficar em cima da outra parte do coração, e vai fazendo esse contorno a quarta e a quinta carreira são bem simples. Então, a partir aqui, de onde nós temos a marcação, uma trama acima, essa nós vamos pular, e você vai dividir a sua linha, pegando a próxima trama. Então, vai ficar uma trama livre aqui, entre a marcação e onde nós vamos começar a fazer o bordado. Feito essa, passado por essa trama, você vai pegar agora mais sete. depois que você fez as sete linhas, sem contar aquela do centro, você vai descer, quando chegar no coração, e pegar três. Depois que você pega três, você vai subir, e sempre vai ser agora uma reta de 15 tramas. Então, essa é a repetição que você vai fazer em todo o comprimento. Vão ser 15 tramas em linha reta. Quando você chegar no coração, você desce e pega três. Assim que você terminar todo um lado, você volta para o centro. É só pegar mais sete tramas do outro lado. Então, a partir do centro, você pega sete tramas para o outro lado, onde você também vai ter a soma de 15 tramas no total aqui no centro. Quando chegar no outro coração, é só você também pega três tramas, depois sobe e pega 15 de novo. Então, uma carreira bem simples. Então, a quarta e a quinta carreira da parte de cima são carreiras bem simples. Então, você vai ter esse desenho dentro do coração e entre o coração e outro você vai passar em linha reta. E para finalizar o nosso modelo, a última carreira, a partir da trama do centro, você pega as duas tramas acima, uma antes e uma depois. Essa quinta carreira vai repetir a carreira anterior. Nós vamos ter uma linha reta no total de 16 pontos. Então, quando a gente pegou as duas tramas do centro, você só precisa pegar mais sete tramas de um lado. Quando chegar aqui no centro do coração, você só vai descer e pegar dois. Então, essa vai ser a única contagem que a gente vai fazer. Sempre no centro do coração, você vai pegar dois, depois sobe e de novo vai fazer uma linha reta pegando 16 temas. Feito todo um lado formando esse desenho com a outra parte que você deixou separada. você só precisa pegar a parte do centro mais sete temas para o outro lado. E quando você chegar no outro coração, é só você descer e pegar duas temas abaixo, subir e também pegar 16 pontos e vai fazer isso até o final do seu trabalho. assim que você fizer esse desenho em todo o comprimento, então aqui você já vai ter a sua amostra completa. Então vou mostrar aqui o resultado, vai ficar dessa maneira a sua amostra, é uma amostra bem bonita, bem delicada, você pode fazer embarrados pequenos, pode utilizar apenas uma cor como eu fiz, pode fazer degradê, começando com cores mais escuras e clareando, pode fazer uma cor escura do lado de fora e essas duas carreiras e dentro de forma o coração você faz de uma outra cor, então aqui você pode usar imaginação e montar a peça da maneira que você mais gostar e que mais combinar com a cor da toalha que você está fazendo e essa foi a nossa aula de hoje então se você gostou curta o vídeo se inscreva no canal para continuar acompanhando as próximas aulas as próximas técnicas se você tem alguma amiga que gosta de bordar convide ela participar com a gente das aulas convide elas a se inscrever também para tirar novas amostras aprender novas técnicas se ela é iniciante no bordado para aprender junto com a gente novas técnicas e amostras então estão todas convidadas espero que tenham gostado tchau